O que é o condomínio? Não pode o que? Mas pedirem o que? Pedirem alguma coisa Mas como assim pedirem? Eu não estou entendendo o que é o pedir Então, mas você sabe Ele não pode entrar aqui Eu quero entender, então, por que você veio aqui tirar ele daqui? Porque eu trabalho aqui E você trabalha aqui e você achou o que? Que o menino negro não podia entrar e pedir O que você achou? O que você disse? Você chegou para o meu filho Ele entrou aqui e você falou, não pode estar pedindo Eu quero saber o que aconteceu Qual é a regra do condomínio? Qual é a regra do condomínio? É tipo, você está na mesa Se alguém te incomodar, eu tenho que falar Tudo bem, mas quem veio me incomodar? Então, mas aí você chega para ele O que ele fez? Não, me explica Não, você acabou de chegar para ele e falar Não pode estar pedindo Você entrou aqui, vamos lá Meu filho veio, você bateu na porta Sim, e você chegou para o meu filho E você falou, não pode estar pedindo Foi isso que você fez Então, mas por que você achou que ele ia pedir alguma coisa? Isso não é a regra do condomínio Mas a regra do condomínio... Olá, eu sou o Marcos Gomes O que você acaba de assistir É a reação da jornalista Suzana Barelli Ao racismo praticado pelo segurança Do centro comercial Cardoso de Almeida em São Paulo Contra o filho dela Um menino negro de 10 anos Acusado de estar ali Pedindo e importunando O racismo sofrido por Suzana e seu filho Aconteceu na última sexta-feira Menos de 24 horas depois Dela ter concedido uma longa entrevista Para o episódio Adoção de Crianças Negras Da série Mais que Igualdade Produzida pela Comissão de Igualdade Racial Da chapa ABI Luta pela Democracia Filha do ex-ministro Walter Barelli Suzana relata nessa entrevista Os momentos de alegria e emoção Vividos por ela e o marido Também jornalista Milton Gamês, já falecido Com a realização do sonho De adotar uma menina negra Hoje com 14 anos E um menino que foi vítima do racismo Após o crime praticado contra seu filho Suzana Barelli publicou no Instagram Hoje, por sorte Meu filho de 10 anos Tinha a mãe branca para defender A partir de agora Você acompanha a íntegra da entrevista Com a jornalista Suzana Barelli Que foi gravada na última quinta-feira A Suzana trabalhou como repórter de economia Nos jornais do Globo Na Supersal de São Paulo Na Folha de São Paulo E na revista Carta Capital Suzana, eu quero dar boas-vindas a você E agradecer a gentileza de nos atender Nesse programa da Comissão de Igualdade Racial Do Movimento ADI Luta pela Democracia Bom, Marcos, eu que agradeço o convite Antes de mais nada Para mim é muito importante estar aqui E o ponto é assim Eu gosto muito de falar de adoção Meus filhos, você deu a idade A gente está comigo Adotei ela com um ano e meio Então tem 12 anos e meio Que eu sou mãe Então assim E quando as crianças chegaram Tinha uma procura maior De questões de adoção E com o passar do tempo Na verdade você vai esquecendo Que você tem filhos adotivos E o tema vai meio As pessoas perguntam menos E é um tema que eu gosto muito de falar Eu acho muito importante Até como Para a conscientização das pessoas Para muita gente Tem muita gente que pensa Gostaria e não tem informação E tem um tabu Que é muito complicado a adoção Não é fácil a adoção Mas não é tão complicado Assim como se fala E o que eu gosto mais ainda É falar de adoção De crianças negras Porque várias pessoas Que entram na fila de adoção E eu tenho amigos Inclusive Que eles querem A pessoa mais parecida Mais loirinho De olhos azuis Então assim É um tema que eu gosto muito De falar Além de gostar de falar muito Do tema da minha profissão Que você já falou Que vai ficar para o final Então eu vou me segurar Como eu estava falando Para mim é estranho Fazer uma live Vai ser uma taça de vinho Mas ok A gente fala de vinho daqui a pouco Por enquanto eu estou só com a água Mas obrigada Muito obrigada Pelo convite E vamos conversar Bom Mais uma vez Agradeço a presença aqui Do Luiz Paulo Lima Uma que tem sido Um parceiro Do cotidiano No trabalho Dessa comissão Também de muitos anos Muito especial para mim Por ter sido lembrado No meio da consciência Muito obrigado A vereadora E a parlamentar Personalidades da comunidade E você vai fazer a primeira E pergunta para a Suzana Está contigo Obrigada Oi Suzana Olha só O que eu queria Não sei se você já ouviu falar De uma campanha Do Ibaza É muito antiga É de 2004 Que se chama Onde você guarda o seu racismo São gravações Que se fez na época Com pessoas da comunidade negra Personalidade Cidadãos comuns E que relatavam casos de racismo E é uma Sentei no YouTube Vale a pena assistir Que são coisas São declarações Que realmente mexem com a gente E aí eu queria saber De você Isso Você que é mãe Que adotou duas crianças negras Você fala Você conversa com eles Sobre esse tema Sobre como Assim O que Eles já passaram Por uma situação De constrangimento Eles Vocês É você E outra coisa também E Você fala assim Com eles Como reagir Numa situação dessa Porque Para o negro Todo Quem é negro Sabe É uma situação É o dia a dia Você passa Diversas vezes Por esse tipo De constrangimento De mercado De várias situações De confundirem Eu tenho cachorro Eu vou para a rua Eu tenho uma iorque Quando eu saio com a vira lata Não tem problema Mas quando eu saio com a iorque As pessoas param E elas têm certeza De que a cachorra Não é minha E que eu sou empregada Que estou passeando com a cachorra E não adianta Está bem arrumadinha Não Posso O jeito que eu tiver Eu vou ser empregada Da cachorra Aí como é que Você fala sobre isso Como é que Então Essa campanha Que você falou Eu não conheço Onde você guarda O seu racismo Até vou procurar depois Eu não conheço E Aqui o jogo É muito aberto É muito Muito aberto A gente conversa de tudo A gente conversa Desde De como se proteger Desde como se Precaver Desde como reagir É O jogo é muito aberto Que nem Quando a gente estava no bate-papo Eu falei A gente contou Eu trabalhei com o Luiz Paulo Lá atrás É E a gente se reaproximou É Que foi uma coisa muito legal Que aconteceu na nossa vida E O que me levou a procurá-lo Era exatamente assim Eu fiquei viúva É E eu me sinto Muito desprotegida Para educar Filhos negros A questão de pele Nunca foi uma questão É O que acontece é o seguinte É que eu venho descobrindo Que Eu acho É aquela coisa assim Eu Que o racismo É muito mais forte Não que eu não soubesse Que era forte Mas com o crescimento Das crianças Eu vou percebendo Que ele é muito mais arraigado Do que eu imaginava Que eu não Assim No meu pior pesadelo Eu pudesse imaginar Que ele fosse Né E a minha grande dificuldade É essa coisa assim Eu brinco Assim Eu tenho cara de italiana rica Né Eu posso Se eu passear Com meus cachorros Eu tenho três cachorros São três vira-lato Se eu passear Se eu passear com um cachorro Vira-lato Ok Se eu passear com um cachorro De raça Ok também Né Se eu tiver num carro bacana Ok Se eu não tiver num carro bacana Ah É a menina A menina que quer um carro Diferente Vai andar de fusca Diferente Então assim Eu As situações de racismo Eu venho vivendo É um aprender a ser mãe E aprender a ser mãe De negros Né E E aprender como é que você Porque assim Eu Eu falei assim A minha família A minha família por parte de pai Tem um filho só Que é meu pai filho único E por parte de mãe Eram 11 crianças E a minha bisavó É A minha bisavó Era uma escrava Que o meu bisavô Se apaixonou por ela Teve vários filhos com ela E vários filhos não com ela Com outras escravas E punha tudo na casa E a minha bisavó Era a mulher oficial Então ela Ela criou Filhos dela E filhos de outras mulheres Que ele Se encantou Vamos dizer assim Então assim Eu cresci sabendo Eu tenho uma avó escrava O meu avô Eu tenho uma bisavó escrava O meu avô O pai da minha mãe Obviamente É negro Né E a minha mãe Aí o que tem assim O meu bisavô Era um branco Que casou Juntou né Eles nunca casaram Com uma escrava O meu avô Casou com uma descendente Portuguesa Então uma branca Bem branca Era a minha avó Né E a minha mãe Casou com um descendente Italiano Bem branco Então assim A gente Eu vim A minha família Era toda assim Eu falava Não Mas somos negros Então Óbvio que eu entendo O racismo Mas não somos negros Entendeu Porque eu não vivi O racismo Eu não vi O racismo Por mais que eu vá Para Salvador Que eu tenha um convívio Com a minha família A minha família A minha família Não se vê Como negra Né Porque teve Todo esse Embranquecimento Vamos dizer Né De cada geração E Então assim O racismo O descobrir O racismo Na pele Assim É uma coisa Que eu estou vivendo E é muito É muito difícil Assim E eu tenho Eu já tive vários problemas É Não E você vai aprendendo Como se defender Né O melhor exemplo Assim É Eu tenho um cuidado Enorme Com as roupas Que meus filhos usam Assim A roupa rasgou É na escola E só Né Aquela coisa de Como é que você anda Na rua E tal E se eu chego Num qualquer lugar Assim Se eu entro Numa loja Com eles Eu já vou falando alto Filho Né A mamãe está aqui Né Qualquer coisa Filha Vem para cá Ah Filho Você foi pegar Você está na prateleira Aí Não E eles morrem De vergonha E o que eu descobri No meu caso É que ser escandalosa Ajuda Né Então eu faço escândalo Eu grito Eu Assim É Eu faço Né Eu deixo muito claro Que aquele menino negro É meu filho Né Para evitar problemas E mesmo assim Tem problemas Não é Não é bolinho Não E com essa coisa Assim Foi Eu falo demais Gente Pelo amor de Deus Não Não Suzana Não Está ótimo Eu vou já passar a palavra Para o Luiz Paulo Porque o Luiz Paulo Também tem mais perguntas Para você Mas antes Eu não posso deixar de dizer Que a Suzana Barelli Eu esqueci de dizer isso Na abertura É filha É filha do ex-ministro Do governo Itamar Franco Walter Barelli Né Eu conheci Seu pai Eu era repórter Na rádio JB A gente apresentava Programas E tal E naquela época A rádio JB Tinha uma relevância Muito importante Né No rádio brasileiro A CBN ainda não existia Então era rádio jornalismo De referência Né E O seu pai A gente fez muita entrevista E eu nunca esqueci O nome do GES Por extenso Departamento Intersindical De estudos E estatísticas Socio-econômicas Conta aí Muitas entrevistas Que eu fiz Que a gente tinha que botar A sigla E o nome Por extenso Para as pessoas Poderem entender Do que significava Então Uma felicidade Reencontrar teu pai Através de você Luiz Paulo Lima A pergunta está contigo Amigo Vai lá Eu tenho duas perguntas Que eu acho que Poderiam abrir Mas vou falar de uma Primeiro É Suzana Bom, eu conheço a Suzana Já há algum tempo Até O 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 em São Paulo, de formação de líderes. Era Florestan Fernandes, Paul Sinja, enfim, uma galera na época muito importante, e a gente estava voltando da ditadura, a gente estava voltando, entrando no processo de normalização, normalização não, entrando no início da redemocratização do país. Então foi muito interessante conhecer o pai dela, e agora a gente retomou, nós estamos começando a trabalhar no Globo, juntos, na Crucial São Paulo, e retomamos depois de algum tempo, e esse tema é muito pertinente. Eu queria perguntar, um pouquinho antes de tudo, desse impacto que está sendo, essa relação com o privado e o público, de como lidar com essas duas realidades, tendo filhos negros, eu queria saber um pouco antes, como é que foi essa decisão para você e vocês decidirem que a adoção seriam duas crianças e duas crianças negras. Eu queria entender esse processo, de como é que isso acontece, porque a gente tem os dados, os dados são muito emblemáticos. aqui pelo Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, por exemplo, hoje, 8.476 crianças cadastradas, 65,93 são negros, e eles são últimos a serem adotados. Então, eu queria saber um pouco isso, como é que foi essa decisão, sabe, de vamos adotar e vamos adotar essas crianças? Ou tem outra explicação, ou tem outra trajetória para fazer, para entender essas escolhas? Bom, vamos lá. Eu sempre, desde que começou a ideia de ter uma família, ter filho era uma... tinha um sentido muito grande para a gente. a gente tentou engravidar naturalmente, nunca conseguimos, e mesmo quando a gente não sabia ainda o que ia acontecer, a família do meu marido, que a gente chama de Miltinho, é um jornalista que faleceu tem quase 13 anos, chama Milton Gamês, era um jornalista relevante no mundo de finanças, aqui em São Paulo. E a família dele tem muita... tem alguma... ele tem um avô, que era uma referência muito próxima, e esse avô adotou duas pessoas, uma filha branca e uma filha negra. E para ele tinha muito sentido adotar, e eu, assim, nunca tinha pensado em adotar, não adotar, foi uma demanda que ele trouxe, então, combinado assim, vamos ter dois ou três filhos, a gente tem um biológico e adota o segundo, ou tem dois biológicos e adota o terceiro. O fato é que a criança biológica nunca veio, e aí teve um dado momento que, a gente falou, não, vamos partir para a adoção, que era uma coisa muito tranquila, e eu lembro, assim, vocês que conhecem meu pai, assim, quando a gente decidiu, eu fui falar com meus pais, e eles foram muito easygoing, muito, assim, nossa, se vocês, né, a gente quer neto, eles falavam assim, eu quero neto, né, o que for, é neto, né, venha, né, e, e, e aí a gente entrou no, e aí, assim, a gente, na verdade, assim, tem um parente que fazer, eu engravidei com inseminação e eu perdi gêmeos, foi uma coisa bem complicada, e quando isso aconteceu, diversas, diversas, não, três pessoas vieram me apresentar, me oferecer pra eu adotar por debaixo do pano, né, sabe, aquela coisa, fulaninho, tá grávida, e a gente tinha muito claro que a gente não ia fazer nada por debaixo do pano, a gente, a gente, é o que eu falei, que era a primeira pergunta da Ellen, a gente é muito aberto, eu não ia fazer nada errado, né, não ia fazer nada fora da lei, então, não, vou pelo fórum, e, e a adoção, no fórum, você tem, tem, onde é a sua casa, o nosso caso era o fórum João Mendes, que é o maior fórum de São Paulo, e você adota as crianças que estão perto, que, né, estão perto do fórum João Mendes, ou seja, são as crianças da Praça da Sé, tanto que meus dois filhos nasceram na Santa Casa de Misericórdia, que é a maternidade, né, que o morador de rua nasce, e era uma coisa meio natural, assim, o que, que seriam negros, foi uma coisa meio, a gente queria uma família, a gente queria muito, queria muito, e a questão racial não era uma questão, eu falo isso assim, não era uma questão, poderia ser negro a chance, se a gente contasse 65% que o Luiz Paulo falou, são negros, eu sabia que a chance maior era de ser negro, e não era uma, era assim, a gente quer um filho, a gente quer uma família, pra mim era mais uma questão de, quando chegar, como é que eu vou reconhecer que é meu filho, ou minha filha, do que a cor da pele, a cor do olho, né, era assim, era, é muito louco isso, assim, e tem isso, assim, como ele tinha experiência de negros na família dele, e eu tinha uma experiência, na verdade, eu tenho, eu tenho, na minha família, pai de mãe, assim, quem eu considerava minha avó, quer dizer, também minha avó, era uma pessoa que foi trabalhar na casa dos meus pais, dos meus avós, e foi, acabou ficando da família, que era a Cândida, é muito louco, porque o nome dela é Cândida, né, e ela era negra, assim, muito, muito escura, e pra mim era, assim, é a minha referência em Salvador, era a Cândida, não tem a hipótese de ir pra Salvador e não ficar com a Cândida, então, assim, a questão de pele não era uma questão, era, se for negro, não, é muito louco, assim, acho que foi você até, Luiz Paulo, que uma vez contou que foi pra África, e lá a questão da cor da pele não é uma questão, né, pra gente não era uma questão, era, era uma família, a gente queria uma família, e é isso, né, e eu fiquei muito, quando eu vi a minha filha, eu fiquei muito feliz, né, e hoje, assim, vocês viram ela no nosso esquema, eu acho ela super parecida comigo, né, então, assim, não, e, não era, assim, é negra, e que bom que é negro, e você tá, né, tá tudo certo, não, não tem essa questão, né, a verdade é essa, né, a questão da pele vira, começou a virar a cor, começou a virar uma questão, quando a gente começou a perceber que, que, que pras pessoas, pro mundo externo, era uma questão, né, porque, por exemplo, quando o meu marido faleceu, que é, assim, tiveram três pessoas que fizeram, não perguntaram direto pra mim, mas vieram perguntar, agora a Suzana vai devolver as crianças, porque ela não vai criar sozinha duas crianças negras, por exemplo, isso é chocante, isso é, dá vontade de, sei lá o que dá vontade de fazer, mas não, a questão de ver meu filho como uma, né, não tem, não tem, bem, não sei se eu respondi, mas é, só uma dúvida que ficou aqui com relação ao momento da adoção, da Gigi, né, e ao momento da, da adoção do Igor, né, como é que, primeiro contato, você lembra da sua emoção, claro que eu leio, claro que eu leio, o que que bateu? então, a Gigi, é muito louca, assim, né, porque a gente entrou no processo de adoção, e todo mundo falava, é muito difícil, é demorado, é burocrático, tem uma burocracia que incomoda, mas depois que você tá lá dentro, você entende, né, por exemplo, teve um dia que a gente tava lá, e chegou uma criança que a mãe estava devolvendo, né, e é uma, aqui é uma dor no coração, assim, você fala, mas, peraí, você pegou uma criança que já tava numa situação complicada, você conviveu com essa criança, e você tá devolvendo essa criança, se fosse o filho da sua barriga, você não devolveria, né, é muito, é muito revoltante, aí você entende porque que o fórum toma tanto cuidado, né, porque, e o fórum, ele deixa muito claro que ele tá lá pra encontrar uma família pra criança, ele não tá lá pra resolver o seu problema, né, eles deixam isso muito, muito claro, tem hora que irrita, né, você fala, gente, mas e eu? Não, a gente tá aqui pra encontrar um bom lar pra criança, né, e o fato, assim, bom, a gente entrou, fez todo o processo, e a Gigi chegou 11 meses depois da gente ter entrado com o processo, é, e a gente não esperava, né, a gente achava que ia demorar dois anos, sei lá, um tempão, e, e o que aconteceu foi o seguinte, e eu acho que, tanto na Gigi quanto no Igor, aconteceu, das duas maneiras, a assistente social ligou pra gente numa sexta-feira à tarde, e eu tava, a gente tava almoçando, era até, na época, nós dois trabalhávamos na editora 3, e a, e a, tocou o telefone, e a gente raramente almoçava junto, e naquela sexta-feira a gente tava almoçando junto, e a gente tava almoçando junto com o chefão da editora, né, aí tocou meu telefone, eu não atendi, era um número desconhecido, eu não atendi, aí tocou o telefone do Miltinho, aí ele levantou e atendeu, aí ele me chamou na, de canto, e falou, o Su é do fórum, chegou uma menina, que chama Giovana, ela tem um ano e meio, escreveu, a menina, o que que você acha? Aí eu lembro que eu falei, eu fiquei super feliz, eu lembro que a perna tremendo e tal, eu falei, legal, mas eu tenho entrevista agora à tarde, e ele falou, não, não, o fórum diz que só pode, que a gente tem que ir na segunda-feira, eu falei, tá bom, né, e, então a gente falou, vamos ver, vamos ver, marcou de ver na segunda-feira, aí a gente voltou para a redação, e uma hora o Milton sumiu, e eu nem percebi e tal, aí ele chega para mim chorando, me chama na sala chorando, porque ele foi no fórum, a editora 13 é na Lapa de Baixo, ele pegou o trem, que cai pertinho ali, foi no fórum, viu a Giovana, viu a ficha da Giovana, e achou o máximo, e falou, sua é a nossa filha, é a nossa filha, e ele descreveu, eu não senti nada, eu falei, tá bom, óbvio que tinha uma emoção, tá, mas era um desenho, aí eu fui segunda-feira com ele no fórum, óbvio, você está nervosa, aquela coisa toda, aí a assistente social descreveu, a história da Giovana, o que que era, e eu falei, ok, tudo bem, querem conhecer, a gente quer conhecer, e o abrigo da Gigi, a gente ligou, você sai com o telefone para ligar, e o abrigo da Gigi, só permitia visitar na sexta-feira, né, então a gente passou, uma semana muito intensa, vamos dizer assim, que você não sabe se você compra lençol de berço, se você compra enxoval, ou se não, se não é sua filha, e ficava assim, né, como é que você sabe que é sua filha, né, e aí o Milton tinha certeza que era a filha dele, e ele falava, e ele morria de medo, que a Suzana não está segura que é a filha, né, então como é que vai ser, foi uma semana muito intensa, assim, de muita emoção, e aí a gente chegou, e eu até então, assim, contando até parece que eu era insensível, não era insensível, assim, ok, eu vou conhecer uma criança, e aí a gente chegou, o abrigo que a Gigi morava, era uma casa, né, um sobrado, eu toquei a campainha, e a Gigi veio na varanda de cima, e eu reconheci, e eu comecei a chorar, porque assim, era a minha filha, eu tinha certeza que era a minha filha, e como é que eu sabia, eu sabia que era a minha filha, simples assim, e aí a gente chegou, e o abrigo da Gigi, depois comparando com o Duígo, o abrigo da Gigi, era um abrigo mais pesado, assim, não era um abrigo legal, e aí a responsável pelo abrigo, conversou com a gente e tal, aí falou, não, vamos conhecer a criança, e aí a gente subiu uma escada, quando a gente estava subindo uma escada, ela falou, ah, a melhor amiga da Giovana, foi adotada semana passada, né, e aí a Giovana viu, a gente fugiu, aí na minha cabeça, assim, óbvio que ela vai fugir, veio duas pessoas, que ela não conhece, grandes, e pegaram a melhor amiga dela, aí entrou as duas pessoas que ela não conhece, é óbvio que ela vai, ela está aqui na minha frente e rindo, é óbvio que ela vai fugir, né, ela está assustada, e aí, e a moça lá não fazia nada para interagir, sabe, uma coisa, e aí ela fugiu, e eu comecei a ir atrás, fazer tchauzinho, brincar, e o Milton estava desesperado, ele falou, não vai dar certo, essa menina não quer a gente, e eu estava muito tranquila, porque assim, era a minha filha, entendeu, pronto, não tinha discussão, ela ia embora comigo, eu tinha certeza disso, e fui brincando, faz tchauzinho, aí joga um brinquedo de um lado, aí vai perto, volta, aí teve uma hora que ela topou, meio ficar perto, aí uma moça que trabalhava lá, pegou ela no colo, e falou, você quer mostrar o seu quarto para essa tia? aí ela foi no quarto, mostrou onde era a caminha dela, tal, e aí eu peguei, levantei a mão, ela veio para o meu colo, e aí ela dormiu no meu colo, né, e a gente conta assim, porque ela dormiu, o nome dela, o nome biológico dela era Giovana de Jesus, e ela acordou, Giovana Baraligamês, entendeu, porque ela acordou, nossa filha, assim, era a nossa filha, então assim, é assim, aí às vezes quando você conversa com mãe que teve filho biológico, não sei ali se você é mãe, mas elas falam assim, que às vezes a criança nasce da barriga e elas não reconhecem como, tem um estranhamento às vezes, não é tão natural, esse amor absoluto não é tão imediato e natural, às vezes quando você tem um filho biológico, e o meu amor absoluto, intenso e tudo, é dessa varandinha que eu vi a Gigi, foi muito intenso, e foi uma coisa muito, eu fico até emocionada e tal. Não, lindo, lindo, lindo essa história. O Igor teve a mesma... Então, a história do Igor, a história do Igor foi bem diferente, a gente, aí como foi muito rápido a Gigi, a gente queria dois anos de diferença, uma coisa assim, e eles têm quatro anos de diferença, quase cinco, aí a gente demorou para entrar com o processo, porque vai ser rápido, todo mundo fala que é devagar, mas ele foi rápido e assim, e a nossa ficha era tudo certinho, assim, eu adotar, eu daria um filho para a gente adotar, entendeu? Porque fez, não só a gente, tem vários casais que fazem a coisa direitinho, no sentido, e aí a gente demorou um pouco mais para entrar com o pedido do Igor, e o pedido do Igor demorou, a adoção do Igor demorou dois anos. Em um dado momento, eu descobri que o... ainda não era informatizado, hoje é tudo informatizado, que o processo dele ficou parado no cartório do fórum, ficou esquecido, né? É uma longa história, não vale aqui contar, mas é aquela coisa, quando a gente, às vezes, dá uma questionada em funcionário público, é bem esse caso. Mas o fato é que a gente acabou descobrindo, aí o processo dele andou, e aí a gente... E ligaram, exatamente, ligaram numa sexta-feira, aí não deu para o meu tio conhecer antes, ele até tentou, mas ligou tipo cinco da tarde, o fórum já estava fechando e tal, e aí a gente foi conhecer na segunda-feira, e foi muito interessante, assim. E o Igor veio de um abrigo muito legal, assim, muito... mais integrado na comunidade, assim, e por coincidência, uma pessoa que trabalhava comigo, ela voluntária nesse abrigo, então ela veio, contou várias histórias do Igor, mas a gente... Depois, né? Na hora, a gente não sabia. E aí eu cheguei no abrigo, eu e o Mitinho, e o Igor estava no colo de uma monitora, e ele me viu, ele fez assim, ele veio para o meu colo, entendeu? Então, a gente brinca que ele que me escolheu, né? Porque, assim, ele não deu nem tempo para eu... ter qualquer emoção, entendeu? Ele veio e foi, e foi muito bonito também. Ele pulou, literalmente pulou no meu colo, ele falou, minha mãe está aí, eu não vou perder minha mãe, é bem isso que ele fez. Ele foi... É muito... E aí foi muito lindo, porque aí a... coitada da Gigi... Aí a gente ficou à tarde no abrigo e tal, chegou em casa à noite, e aí, naquele dia, tinha caído o dente, o primeiro dente da Gigi. E a Gigi esperando a gente acordada para falar que caiu o dente, a gente não queria saber nada do dente dela, a gente queria falar, Gigi, o seu irmão chegou, né? Ela sabia todo o processo, aquela coisa da gente sempre... Ela sabia que estava num processo, podia ser um irmão, podia ser uma irmã, e a gente só queria falar do irmão e ela querendo mostrar o buraco do dente e foi. E aí, no dia seguinte, foi muito louco, porque aí o processo da Gigi foi mais rápido, a lei vai mudando, conforme... Então, da Gigi, assim, eu conheci a Gigi na sexta, na terça a Gigi já estava na minha casa. E eu fui... Sábado, domingo e segunda, a gente pôde visitar. O Igor a gente conheceu, tipo, na terça, e ele veio para a minha casa dez dias depois, quase dez dias depois. Então, e aí, né? A verdade, ele até... Então, mas aí o que aconteceu de bonitinha, assim, o primeiro dia eu fui visitar, né? Porque quando você descobre que é seu filho, você quer ver todos os momentos, você quer tirar do abrigo, você quer tirar do coca, você quer trazer para você. E aí eu liguei para... A Gigi não quis no primeiro, né? Porque eu falei, amanhã a gente vai ver seu irmão, ela não quis. Aí eu liguei para ela de lá e falei, a gente vai aumentar aqui no abrigo, não sei o quê. Aí ela perguntou como ele é. Aí eu falei, ah, ele tem dois olhos, um nariz, uma boca. E aí ela perguntou, assim, e quantos dedos ele tem na mão? Não, eu falei, e cinco dedos na mão. Aí eu só escuto a Gigi contando no telefone e nos dedos dela. Um, dois, três, quatro, cinco. Foi muito bonitinho. Foi muito bonitinho. Mas é isso. Vai ter um processo de experiência. Muito legal sentir essa experiência com você. E ela está bem viva ainda, isso é muito bom. Ainda fora, né? Eu vou chamar a Ellen para fazer a próxima pergunta. A Ellen tem pet em casa, fechou o microfone. Mas, Ellen, não tem problema. Se o Pet quiser participar da nossa conversa, deixa ele participar da nossa conversa. Pode. A gente adora. Vai com você. Eles sempre querem participar. Vocês não têm noção. Mas aí o que você está falando desse encontro... Mas como é que foi assim para você? Quer dizer, você adotou essas duas crianças e como é que é o sentimento daquelas outras que estão lá? Assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da adoção. Então, é... Porque é muita gente, é muita gente que precisa desse amor que você tem. Então, o processo todo, na verdade, assim, não é que você vai e escolhe uma criança. O processo, ele é assim, você tem um processo dos pais ou do pai ou da mãe. Hoje em dia, a justiça... Eu tenho uma amiga que é mãe solteira e está quase adotando. Ela está já no finzinho. Então, hoje, a justiça, ela é mais aberta para... Flexível. Flexível para famílias não estruturadas, vamos dizer assim. E tem que ser mesmo. E... Mas, assim, o que acontece na adoção? Tem o seu processo para você ser apto, no meu caso, o casal ser apto a adotar. E tem o processo da criança está pronta para ser adotada. E tem um momento que esses dois processos se encontram. Inclusive, quando você é chamada para ir para um abrigo, você sabe que é aquela criança. Não é que você pode chegar lá e escolher a que você gosta mais. É aquela criança que você tem direito a adotar. e eles deixam muito claro que se você não quiser a criança por alguma razão, você não é que você vai para o fim da fila. Você continua em primeiro lugar da fila. Se ele está na sua vez, você não está na sua vez. Porque eles querem que a família se entenda. Que tenha um... Se você viu a criança, se você não gostou, vai ser uma relação horrorosa. Então, isso acontece. Então, assim, é aquela coisa. Dói no coração porque você vê, por exemplo, no abrigo da Gigi, o abrigo do Igor só tinha criança pequena. O abrigo da Gigi tinha criança até 17 anos e 11 meses. E o da Gigi doía... Eu conheci ela na sexta e no sábado tinha uma festinha de aniversário antes do mês. Então, a gente foi. Obviamente, fomos os primeiros a chegar e os últimos a saírem. Mas você via ali que tinha um monte de criança que devia estar falando por que não eu? Me dói, assim. Dói. Dói porque você fala, poxa... E você sabe, quanto mais velha ficando, menor a chance. Inclusive, tinha uma mais velha que foi meio desacorada comigo, assim. Então, me dói. Mas é uma coisa, assim... O que eu faço, assim, é falar que adotar é maravilhoso. E eu espero que isso... Você fala... E, assim, a gente joga muito aberto. Então, não tem que esconder que é adotivo. E tem momentos que o assunto adoção ele está mais aparecendo. Tem momentos que, assim... Hoje em dia, assim, eu preciso parar para lembrar que eu adotei meus filhos. Entendeu? Não vejo diferença. Tem momentos que é pertinente. Aí você comenta, ah, adotei meu filho. Tem momentos que você nem lembra. Tem, por exemplo, o fato de você, né? Quando a gente era pequenininha, tinha uma época quando eu tenho, tipo, salão, essas coisas. Aí as noças falavam assim, ah, e seu marido é negro? Às vezes eu falava, ah, é. Tem hora que você está afim de falar, tem hora que você não está afim de falar. e, né? No sentido de falar de... Tem hora que você quiser. Não vê a cara. Mas ela lembra muito você. A Gigi... Não, mas ela lembra da convivência. Se você pegar uma foto... Eu até procurei, eu não achei, tem uma foto... O primeiro artigo que eu escrevi, de adoção, eu escrevi numa revista que se chama Crescer. E eu procurei, eu tirei uma foto, eu lembro, foi apenas 3x4 do Igor que a gente foi tirar. E eu queria achar essa foto porque no final a gente acabou fazendo lá eu, a Gigi e o Igor, eles bem pequenininhos. E eles eram mais diferentes de mim. Hoje o Igor e a Gigi se parecem. E eu acho a Gigi muito parecida comigo. E a convivência. Muito bom. Eu vou só pedir mais uma vez para você não deixar de dar o like aqui nesse canal aqui do YouTube. A gente precisa crescer o canal aqui da Altivi e mostrar também para você, jornalista, sócio da ABI ou não, que nós somos da Comissão de Igualdade Racial do Movimento ABI e Luta pela Democracia e estamos apoiando as candidaturas de Otávio Costa para presidente e Regina Pimenta para vice-presidente da ABI. Esse é o início de um trabalho. Nós costumamos dizer aqui no nosso grupo que o racismo se combate a todo instante e a gente não perdeu tempo. Estamos aqui combatendo o racismo. Luiz Paulo Lima, a pergunta é sua. Então, vamos lá. Eu acho que... Agora eu queria fazer uma colocação para quem está nos ouvindo, nos assistindo e tal. Eu queria indicar um livro que chama-se Pele Negra e Máscaras Brancas, do François Fanon. François Fanon, um psiquiatra e um filósofo também na área política, um cara que escreveu muito sobre... Um dos assuntos de interesse dele é justamente a questão da adoção. Aí tem um trechinho, tem um parágrafo aqui que eu vou ler, que expressa... Assim, é só para chamar a atenção para quem quer se interessar por esse assunto. Tem muita coisa já publicada sobre isso e, principalmente, e os nossos colegas jornalistas. Eu acho que tem assuntos contemporâneos que vale a pena a gente investigar, cuidar, porque isso tem a ver com todo esse conceito grande que nós falamos, que é a questão das desigualdades, a questão do racismo estrutural, essas questões inerentes a tudo isso. Então, ele fala o seguinte, é uma observação... Ele relata um depoimento de um jovem que foi adotado e estava na espera para adotar. Depois ele foi adotado, mas estava na espera para adotar. Ele escreveu o seguinte. Cheguei ao mundo pretendendo descobrir um sentido das coisas. Minha alma cheia de desejo de estar na origem do mundo, eis que me descubro objeto em meio a outros objetos. Eu acho isso muito sintomático. Quem já teve a oportunidade de ir em um lugar onde tem crianças para serem adotadas, eu já fui algumas vezes, até para fazer matérias, mas fui outras vezes por interesse próprio também, porque é um assunto que me interessa. Eu fui de lá a sair depressivo, porque as crianças olham para você como se fossem... Me tira daqui. Me tira daqui, sabe? Então, eu queria entrar num outro... Aproveitando essa história do Fanon, do Franz Fanon, depois eu posso colocar isso aqui, esse livro, que eu acho que é um livro interessante, que eu li uma vez, me marcou de uma tal forma que realmente mexeu com os conceitos que eu tinha sobre essa questão da adoção. Mas eu queria agora entrar um pouco que o nosso tempo urge, meu amigo Marcos. Esse lado... O lado de lá, o lado público, as experiências que você teve. Você teve algumas experiências realmente que, se você tinha alguma dúvida de que o racismo é estrutural e ele existe, ele é real, nesse momento você já falou, pô, não tenho dúvidas mais. E eu sei das tuas experiências, como é que eu resolvo isso? A pergunta que você fazia sempre na sequência, mas como é que eu trato disso? Como é que eu vou reagir com relação a isso? Então, aí eu acho que você tem várias experiências nesse sentido, eu acho que gostaria que você comentasse algumas, assim, que eu acho que foram imbremadas. Eu acho que tem uma coisa muito importante que me deu uma consciência grande. Primeiro, assim, só falando assim, quando eu estava nos abrigos, você tem uma... dói o coração você saber que você está tirando uma criança, mas você está deixando outras tantas lá. É que no seu caso, assim, a alegria de estar levando uma criança é muito grande, né? Mas, assim, tem uma dor aí que fica de você falar. E as outras, né? Isso é uma coisa que tinha, até uma coisa da gente conversar e é uma coisa que me faz gostar tanto de falar de adoção, né? Porque, tipo, a minha filha, ela tem um coleguinha de... tem uma coisa que a justiça faz muito bem, ela não separa famílias, irmãos. Então, ela tem um colega de classe, que é o Alan, que ele fala que ele foi adotado, acho que, tipo, com sete anos. Não sei com que idade ele foi adotado. Com onze anos, ela está falando. Porque a sorte dele, assim, ele tinha um irmão pequeno. Então, como a justiça não separa, ele ganhou uma família porque o irmão, né? Porque os pais, né? Eles foram no pequeno, né? Então, quando você vê crianças maiores, que você sabe que a única chance delas é uma adoção internacional, dói muito, assim. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Agora, aí, fechando esse comentário, das minhas experiências, teve uma coisa que foi muito importante. Eu esqueci o nome. Vocês vão lembrar a cena um pouquinho. Eu já estava na pandemia um menino que tinha uma bicicleta e um casal disse que essa bicicleta se roubou, minha bicicleta. Fiquei aí no Rio. Foi em frente ao Shopping Leblum. Isso. É no Rio de Janeiro. Quando aconteceu isso, eu fiz um post no Instagram, assim, que era aprendendo a conviver com o racismo. A próxima, o celular da minha filha, eu vou guardar a nota fiscal. A próxima, a bicicleta do meu filho, eu vou guardar a nota fiscal. E é isso. E eu faço isso. Desde essa matéria, eu faço isso. Porque eu sei que isso pode acontecer com eles. E, nesse país, se provar que elefante é pulga, não é exatamente fácil. E eu fiz esse post bem indignada. E aí, a Folha me ligou me pedindo um artigo sobre histórias que eu já tinha vivido. e, na pandemia, eu vivi duas histórias muito fortes com o meu filho. E eu escrevi, eu contei para a Folha. Foi interessante, porque eu sou do Estadão e pedi autorização do Estadão para escrever na Folha, eles deixaram. Foi uma coluna que saiu na Tendências e Debates e repercutiu muito. Eu já vou contar as histórias, porque elas foram muito fortes, mas o que mais me chamou a atenção é a repercussão. E, às vezes, eu fico pensando o que tem que ser o meu lugar de fala. Porque, quando é uma branca falando... Esse artigo, por exemplo, eu sei que ele foi ativo de tema de discussão no Santa Cruz, que é um colégio super elitista aqui de São Paulo. Eu sei que esse artigo foi muito falado, comentado, porque é uma coisa assim, é uma branca contando de problemas... É como se eu... Parecesse que eu... Quando um negro conta é um... Com todo o preconceito possível dessa frase, é uma história de segundo escalão. Quando é uma branca que está contando, é como se o assunto fosse... Relevante. Toca. Mas é mais relevante. Podia ser com qualquer uma. E as duas histórias foram... Foi com o meu filho. A gente tem uma casa no interior e onde a gente ficou na pandemia, e num caso ele estava na quadra andando de bicicleta sozinho e veio um cara... É um condomínio, não? É um condomínio. É um condomínio fechado e ele estava na quadra desse condomínio andando de bicicleta. No condomínio ele pode usar calça rasgada, era plena pandemia, não precisa cortar o cabelo. Estava... Como a gente fica num sítio, como qualquer um de nós. e aí veio uma pessoa e perguntou como é que ele se chama. E ele não respondeu porque ele aprendeu com o pai que você não dá informações para pessoas que você não conhece. E aí a pessoa perguntou onde é que você mora? Porque ele também não respondeu. E aí... Porque... pela mesmíssima razão. E aí ele foi posto para fora da quadra. Porque provavelmente a pessoa falou não, é um negro, só pode ser um filho de um funcionário que está aqui ocupando a minha quadra e eu quero jogar. E isso foi... Acabou virando um rebu porque eu fui lá tomar satisfação e eu falei... Cheguei e falei eu quero saber por que você te... Aquela coisa que eu falei no começo da nossa conversa de escândalo. eu já chego com duas botas, assim. Por que você tirou meu filho da quadra? E ele falou não, senhora, eu não tratei ele mal. Aí eu falei não é essa a minha pergunta. A minha pergunta eu não estou perguntando se você tratou ele mal ou se tratou ele bem. Eu estou perguntando por que você tirou meu filho da quadra. Não, mas eu não fiz nada. Não, ele fez. Mas assim, ele visualmente percebeu que ele tinha mexido com uma pessoa que ele não podia mexer, que ele não imaginava quem era essa pessoa. E vamos combinar. E se fosse um filho de um funcionário que estivesse usando a quadra? Tem todo o direito de usar a quadra da mesma maneira, né? E isso virou um rebu. E eu tive uma solidariedade, vamos dizer assim, muito disfarçada ali. Todo mundo, não, putz, isso não pode acontecer, mas não foi uma super solidariedade ali no condomínio, né? E a segunda história, eu estava nesse mesmo condomínio e a gente tem uma cama elástica no quintal. E veio um menino, na verdade, assim, nessas coincidências, assim, uma moça que foi chefe da minha mãe alugou uma casa nesse condomínio e a gente queria interagir com as crianças. Ela tinha um neto da mesma idade, eles estavam no pula-pula. Aí o menino, todos os dias, estava na minha casa, no meu pula, porque é uma cama elástica, essa que adulto pode entrar, o maior com pula-pula, estavam brincando e o menino perguntou onde o meu filho morava. E a mesma pergunta ele não respondeu. Só que, assim, o menino estava na nossa casa, certo? E aí o menino falou que ele morava numa favela, entendeu? Porque o negro só pode morar numa favela. E era uma criança, dois anos, ela tinha de oito anos, né? Os pais ficaram super sentidos, a avó super sentida, como é que pode, são pessoas de esquerda, são pessoas esclarecidas, só que um negro só pode morar na favela, entendeu? Isso é muito, isso revela muito, assim, no caso desse menino, eu tenho certeza que ele vai ser muito antirracista, porque ele levou um, sei lá, foi um choque de realidade muito grande, eu tenho certeza que esse menino vai ser um antirracista. Só que o que ele fez com o meu filho, entendeu? Como é que eu trato isso? Como é que eu lido? Como é que eu ensino? O que que, né, é muito, é muito forte, a gente fica meio, é aquela coisa que o, que eu falei, assim, até por não, de não ter vivido essas situações, ao longo da minha vida, eu não sei, como reagir, eu nem, eu nem espero o que isso vai acontecer, porque jamais alguém vai chegar para mim numa quadra e vai me mandar embora, né, né, onde você mora se não responder, ninguém vai achar que eu moro numa favela, né, e aí você descobre o quanto a gente é racista sem nem perceber, às vezes. Ouvindo todas as suas histórias e todo esse contexto desse, isso, a pergunta que eu quero fazer agora é a seguinte, e nós da imprensa, né, o que que a imprensa tem a ver com isso? Onde é que nós estamos errando? E o que que a gente pode fazer? O que que os veículos de comunicação, os meios de comunicação, o que que eles podem fazer para começar a trilhar um caminho de, na direção da solução do problema? Não que a gente vá resolver o problema de uma hora para outra, mas que a gente precisa colocar tudo no trilho certo para seguir adiante. E nós da imprensa? O que que você diz de norma e imprensa? E desde que você me, que vocês me chamaram para essa live, é o que eu fico me perguntando, né, às vezes eu acho, assim, no caso, assim, de bate e pronto, às vezes eu falo, pô, me usar mais, que nem assim, esse depoimento que eu fiz na Folha, depois gerou outros, assim, porque assim, quando você conta histórias, as histórias comovem muito, né, porque todo mundo podia ser meu filho, né, e assim, e eu tenho certeza que essas, que as minhas experiências não pararam aí, né, se parasse ali na história do Pula Pula, mas não, a gente sabe que não é o que vai acontecer, mas eu, eu acho, assim, que é, é um pouco mais de, é, na verdade, eu não sei muito responder a sua questão, é o que eu fiquei pensando desde o convite, mas às vezes eu acho que tem que ter mais reportagens afirmativas, é, agora a gente está numa questão de discussão de cota, ser mais afirmativo para cota, meu, cota é uma das grandes coisas que aconteceu, é, eu acho, de, de dar voz para, para, para histórias, para experiências que mostram, é, como é que você está combatendo o racismo, mas, sabendo que não é suficiente, entendeu, mas que você não está, você está, fazendo, entendeu, e eu acho que o, que o, que o problema, por exemplo, por que que esse meu artigo repercutiu tanto, é, eu acho que tem, que, que os brancos, infelizmente, eles são mais ouvidos, é, então, assim, tem muito branco que tem canais de voz, mas, assim, por outro lado, assim, mas também não é o nosso lugar de fala, porque é, é uma discussão muito, muito ampla, mas eu vejo, assim, que quando eu falo, as pessoas se identificam, não vai, não vão tão armadas, entendeu, é, meio, é, não vão tão armadas, porque, e é, é meio, é difícil reconhecer isso, entendeu, porque é o que eu falei, né, para mim, né, eu faço, eu vim numa família que tem uma escrava, para mim, é tudo, né, eu tenho filhos negros, então, eu acho que é um pouco por aí, mas eu não tenho toda a resposta, mas eu acho que é, é mostrar mais histórias, né, e, 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 e defender as causas que, que, que tem que ser defendidas, eu vejo agora essa história, pode ter um bom exemplo, está a discussão de novo, mas como, tem que discutir para aumentar ainda mais, né, não é, não é, não é cortar nem acabar, pelo contrário, a gente tem que aumentar o campo de atuação, é, agora é aquele momento que eu não gosto, né, dizer que a gente já está chegando à fase final do programa, estamos quase, eu falo demais, não, mas esse assunto, Suzana, é um assunto que ele vai se desdobrando em vários programas, né, então, você deixou algumas pistas para novas pautas, é, novos olhares, uma maneira de observar, que a gente tem que trazer para o nosso cotidiano, para o dia a dia, e a ABI precisa se envolver com isso sim. Termina aqui a entrevista com a jornalista Suzana Barelli, a Comissão de Igualdade Racial, da chapa ABI Luta pela Democracia, repudia o racismo praticado por segurança no Centro Comercial Cardoso de Almeida, em São Paulo, contra o filho da jornalista, um menino negro de 10 anos. Racismo é crime, e não pode ficar impune. E não pode ficar impune.